A pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,30 atm, quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius. Depois de se rodar um certo tempo com este pneu, mediu-se novamente sua pressão e verificou-se que esta era agora de 2,53 atm. Supondo variação de volume do pneu desprezível, a nova temperatura será de quanto? Então, aqui nós temos as alternativas. Então, a gente pode começar com o seguinte, olha. Pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Como nós estamos falando aqui, é uma transformação isovolumétrica. Então, a gente pode cancelar o volume com o volume. Então, a gente tem que a pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final. Percebam o seguinte, a pressão inicial, a questão mencionou que era de 2,30 atm. Então, a gente vai ter o quê? 2,30 atm, né? 2,3 sobre a temperatura inicial. Então, aqui na questão, ele menciona que é de 27 graus Celsius. A galera que pretende fazer ITA, o pessoal que já está estudando aí para vestibular um certo tempo, já está ligado que nessa questão aqui, a temperatura tem que ser expressa em Kelvin, tá bom? O que acontece se a gente colocar em graus Celsius? Então, a gente, por acaso, estivesse desatento, coloca aqui 27 graus Celsius. O que vai rolar? Quando você colocar a pressão final após a alteração, que é de 2,53 atm, o que a gente vai ter? Uma nova temperatura, né? Só que o cálculo, ele está sendo feito com a temperatura em graus Celsius. E aí, o que acontece? Quando você for realizar esse cálculo, que é basicamente multiplicar cruzado, você chegaria à letra A como a alternativa correta. E aí é o que mora o problema. Nessa questão aqui do ITA, né? Se você está achando essa questão muito ridícula e tal, tem que ficar ligado que aqui, ele colocou uma alternativa para você marcar, logo na letra A, 29,7 graus Celsius, que é uma alternativa que atende o aluno que utilizou a temperatura em graus Celsius. Porém, o correto seria, ao invés dele trabalhar com 27 graus Celsius, então, vamos riscar isso aqui, o correto seria ele colocar o quê? Aqui, 2,3 sobre... Aí, ele ia colocar a temperatura em Kelvin. Então, você ia chegar o quê? A 27 mais 273, né? Passando de Celsius para Kelvin, a gente teria o quê? 300 aqui. E aí, você ia colocar o 2,53 e aqui a temperatura final. Só que essa temperatura final seria o valor em Kelvin. E aí, as alternativas não têm em Kelvin. Então, você ia calcular primeiro em Kelvin e depois voltar para Celsius. E aí, você chegaria à alternativa da letra B, como correta, que é 57 graus Celsius. Show de bola?